Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Central de Notícias. Lembrando que o presidente Nicolás Maduro é reeleito e mantém o chavismo 17 anos no poder, segundo o órgão eleitoral controlado pelo governo do presidente, que recebeu 51% dos votos e comandará o país por mais seis anos. Lembrando que o presidente Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela, a esquerda foi reeleito para mais seis anos de mandato, neste domingo, dia 28 de julho de 2024. O chavista está no poder desde 2013, na posse como vesvenilano e será em janeiro em 2025. Lembrando que o Conselho Nacional Eleitoral por volta dá uma hora e 15 minutos pelo horário de Brasília dessa segunda-feira, perdão, 29 de julho. Com 80% das urnas apuradas, Maduro obteve 51% dos votos, contra 44% do candidato de oposição Edmundo Gonçalves, com a plataforma unitária e democrática centro-direita. Eu estou pesquisando aqui, que as informações acabaram de chegar agora, pessoal, que, assim, os outros candidatos tiveram 4,6% dos votos eleitorais. O nível de participação eleitoral foi de 59%, segundo os órgãos eleitorais, que é controlado pelo governo. Durante apurações das urnas, que é a ONG, que é Organização Não-Governamental, de integrante da oposição ao governo, afirmam sofrer hostilidade em alguns locais de informação. Para você que não está entendendo, lembrando que em alguns locais de votação teve protesto, né? Teve protesto e, segundo a ONG, testemunhas das eleições foram impedidas de entrar na sala de votação para acompanhar a contagem de votos. As testemunhas venezuelanos podem participar como observadores na apuração. Em várias postagens nas redes sociais, afirmam que motociclistas parlamentares estavam fazendo medo para as pessoas que iam votar. Lembrando que as pessoas que iam votar, porque elas iam votar é nas escolas, mas acabaram sendo impedidas pelos manifestantes do presidente Nicolás Maduro, que algumas imagens estão no X, que é o antigo Twitter. Mais cedo, líder da oposição Maduro, Maria Corina Machado, pediu que os eleitores fizessem uma vigília no centro de votação, a fim de supensionar a contagem e evitar fraude. Lembrando que em algumas escolas, na Venezuela, alguns eleitores não estavam conseguindo entrar por causa do impedimento, por causa de alguns eleitores do presidente eleito, reeleito, Nicolás Maduro, que estava tentando impedir para não votar na oposição, que é o Edmundo Gonçalves. O ataque do sistema eleitoral, o presidente Elvis afirmou anunciar os números do sistema eleitoral, que sofreu uma grave agressão, segundo ele, ressaltou como ações terroristas. Então, a gente fica pensando assim, a Venezuela está com uma crise gigantesca. A Venezuela está com uma crise de muitos anos. Como é que a população ainda vota em pessoas assim? Como a população aguenta depois de uma crise que a Venezuela está passando, porque a Venezuela está passando por uma crise de inflação muito grande, como as pessoas ainda votam num maduro, num cara que praticamente é muito ruim de governar o seu país. Como uma pessoa dessa consegue votar? Como as pessoas ainda conseguem votar? Não que eu estou defendendo nem oposição, nem direita, nem esquerda, mas como as pessoas ainda aceitam esse tipo de presidente no poder? Como? Porque, tipo assim, 51% só de votação, isso porque as informações estão chegando agora. As informações estão chegando agora. No celular. Então, isso... E o pior que essa semana, ou não, durante as eleições, o presidente Nicolás Maduro falou, falou que se não ganhasse, ia ter um verdadeiro banho de sangue. Como um presidente que está praticamente todo ferrado e simplesmente chega, está querendo se reeleger, fala que se não ganhar vai tomar um banho, todo mundo vai ver o banho de sangue? Como uma pessoa dessa que quer se reeleger e fala que o país está 100% crescendo, que o PIB está subindo, que a inflação... E não é nada disso. A inflação cada vez está se imperando. Venezuela está cada vez... As ruínas. Venezuela está cada vez se quebrando aos poucos. Não, já quebrou, né? Venezuela já quebrou. Como a Venezuela que tem uma grande insuficiência de insegurança alimentar. A Venezuela que praticamente todo mundo está passando fome lá. As pessoas lá não estão comendo carne que nem a gente. Eu sei que o Brasil ainda não está chegando a esse ponto. mas Brasil ou a Venezuela praticamente as pessoas lá estão comendo cachorro. Como é que as pessoas ainda não decidiram? Como é que as pessoas ainda estão passando por essa crise e vão continuar mais seis anos? Imagine vocês você que está numa crise e fica mais seis anos sendo que as pessoas ainda não sabem votar aonde que o país que é dominado por uma ditadura porque o que eu falei aqui porque o Nicolás Maduro pra quem não sabe ele é um ditador. Ele é um ditador porque uma pessoa que é ditador porque um presidente que quer o bem do seu país ele vai querer coisa boa ele vai querer dar o melhor pro seu país. Agora um presidente que é ditador que não respeita ninguém e quer que simplesmente é um ditador porque tipo a Venezuela passou uma crise aqui que chegou a informação não é desde a época do Hugo Chaves é desde 1994 que passa essa grande inflação inflação que imperou não só no Brasil não só na Venezuela mas tem um ditado que diz assim as pessoas ainda tem que aprender um pouco na pele pra ver se muda porque tipo o Nicolás Maduro ser reeleito num país que totalmente está quebrado totalmente que está ferrado e ainda ainda tem coragem de se reeleger é muito triste a situação ela é muito crítica muito ferrada pessoas se ferrando e pessoas colocam as mesmas pessoas no poder as mesmas pessoas mas se não sei mais o que falar só sei que a notícia que eu fui dar é que o presidente da Venezuela Nicolás Maduro vai ficar por mais seis anos mais seis anos em cima das costas dos venezuelanos mais seis anos usando o dinheiro do contribuinte e é isso essa é a minha opinião